Diversão com o encerramento da estação Destino SC de verão, verdadeiro sucesso, oradores, quem visita a gente, os turistas, puderam aproveitar o sábado com uma série de atrações, tudo de graça aqui na capital, vamos ver. O estação verão do Destino SC agitou as areias das praias do Campeste, de Balneário Camboriú, da Praia Brava, em Itajaí, e da Beira Mar, em Florianópolis, com diversas parcerias para trazer esporte, lazer e entretenimento gratuitos para todos. Participar da estação é incrível, porque eu acho que é um marco na história do Destino SC, poder estar junto com o público, promovendo atividades esportivas, promovendo saúde, promovendo turismo, e estando em contato direto com quem consome o Destino SC, com quem acompanha o Destino SC, e quem faz as cidades catarinenses serem o que elas são. Para encerrar com chave de ouro que dá um toque de sustentabilidade, essa é a proposta do meu Copo Eco. A gente tem que repensar os nossos hábitos, que a vida não é descartável, as amizades não são descartáveis. E também os produtos que usamos podemos transformar, não usar mais descartáveis, e usar produtos reutilizáveis. O copinho é um primeiro exemplo, mas pode ser a sacolinha, o canudo, qualquer produto que tu pode reutilizar, parar de gerar lixo, né? Quem passou por aqui pôde se aventurar no Big Jump, uma cama elástica onde você fica preso por elásticos e dá saltos e piruetas com toda a segurança. Ai, é sensacional, vale a pena, tem que fazer. Foi uma experiência única, foi a primeira vez, eu adorei, pensei que eu não tivesse coragem, mas meus netos me deram coragem, aí eu vim. E a vovó foi bem ou não? Foi! Valeu a pena? Sim! E vocês foram também? Sim! E o que vocês acharam? Muito, muito legal! E quem esteve aqui na estação de Chino SC de verão, pode aproveitar para fazer um selfie drone, olha só como é que fica legal. Eu e o Marcos aproveitamos para fazer o nosso também. A gente não sabia que tinha, chegou aqui de surpresa e acabou gostando. Valeu a pena? Muito, o neném gostou muito do pula-pula. É? Aham. Ele foi muito corajoso, pulou bem alto lá, né? Gostou do pula-pula? Sim! O Adalberto foi bem na máquina de pegar chinelos da Estúdio Z. Foi bem fácil mesmo, para todo o público, né? Quem quiser, vem aí, bem bacana mesmo. É claro que não podiam faltar orientações sobre hidratação e a prática de exercícios físicos. Na parceria com a Arena Unimed, o Eric dava as dicas. A melhora da circulação sanguínea, a gente vai ter fortalecimento de ossos e músculos, redução do estresse, melhora do sono, também aumenta a confiança e também vai aumentar a nossa autoestima. E quem disse que tem que ser chato fazer exercícios? Esse pessoal aí do Fit Dance garante que é uma diversão só. A Marina é aluna assídua. Olha, para quem nunca fez, é uma aventura, porque a primeira aula sempre é muito desafiadora. Mas com o passar do tempo, a gente vai pegando as coreografias, vai ficando sempre mais fácil, mais fluido. Os passos se repetem muito, então conforme vai fazendo as aulas, vai conhecendo as músicas, é sempre muito satisfatório. A gente se diverte bastante, dança bastante, só que tem que vir e não pode desistir na primeira aula. A dança em si e o Fit Dance acaba sendo uma ótima opção para todo mundo. A gente consegue fazer os movimentos aeróbicos, também dar uma tonificada lá no corpo, dançando, e ainda se diverte bastante, o que é muito melhor. Com essa vista não tem coisa melhor, né? Cara, então, esse projeto aqui é incrível, né? A gente consegue dançar ao ar livre, na beira-mar de Floripa. Volta e meia tem uma galera que para aqui para assistir. E é claro que para encerrar essa matéria, eu vou aproveitar para relaxar um pouquinho aqui com a Mari. Mari, qual é o tipo de massagem que vocês estão fazendo aqui hoje? Quick Massage. É o conforto nas costas, na cervical, e a gente dá uma mini relaxadinha. Vamos lá então, estou precisando, viu? Um abraço para vocês, contigo aí no estúdio, e agora vou aproveitar minha Quick Massage aqui. Que legal, né? Que delícia. Aproveita, Filipe Croix, depois de tanto trabalho, mais que merecido, né? E agora é hora dele.